O que é isso? O que você pode contar para o site sem revelar segredos, hein? Manda bala. Os fãs, vocês querem saber algo exclusivo que ninguém sabe? É isso aí, manda ver aí. Puta, o que eu posso falar? Sei lá, cara, é só uma bateria e um baterista, não faz nada. Pode contar que você vai tocar na frente. Ah, que eu vou tocar lá? Eu não posso contar também. Não, tem duas baterias nesse show. Pela primeira vez eu vou tocar com duas baterias. Ao mesmo tempo? Não, eu só tentei, mas não está ao meu alcance ainda. Não, a gente vai ter um segundo palco, tudo o que eu posso dizer agora. E nesse segundo palco eu toco uma bateria, digamos, uma bateria parecida com a que eu tinha quando eu comecei. Uma bateria menor, assim, meio de estilo jazz, muito bonita e acho que fica um momento muito especial do show. E tocar em Brasília é diferente? Porque você é de lá, feio? Não tem nada a ver isso? Olha, acho que talvez... Eu estava pensando isso, essa ficha caiu durante os ensaios. Estão fazendo... Estão fazendo? Não. Abaixa o gerúndio. Fizeram 30 anos. Pô, fizeram também? É feio, né, cara? Fez 30 anos, pode ser. Fez 30 anos. Há 30 anos atrás. Ótimo. Em Brasília, nessa mesma época, no mesmo mês, provavelmente, eu conheci o Renato. Eu fui de penetra numa festa e o cara que estava pondo som na festa era ele. Então, tudo isso que está acontecendo agora, 30 anos depois, é, de certa forma, resultado desse encontro. Porque foi ali que a gente resolveu fazer uma banda juntos, que acabou sendo o Aborto Elétrico, enfim, que deu o pontapé inicial, o capital inicial. Nada como uma festa como penetra, né? Então, nada como ser penetra numa festa, bicho. Eu acho que as festas que você é convidado não são tão boas quanto asquelas que você entra. A gente penetra, entendeu? Mas isso, eu não tinha me ligado. Nós estamos em 2008 e foi em 78 que eu conheci o Renato. E foi mais ou menos nessa mesma época. Ele tinha feito 18 anos. Ele faz aniversário no fim de março, né? Se eu não me engano, 27 de março. E eu fui numa festa, provavelmente em abril, maio. Eu não tinha 16 ainda. Eu tinha 15. Ele já tinha 18. Então, talvez seja uma coisa assim que... Dessa história de tocar em Brasília, desse show em particular. Não foi planejado. A gente resolveu fazer a gravação em Brasília pelo fato da banda ter começado lá, de toda uma história do rock de Brasília. Mas veio a calhar que o ano que a gente resolve fazer esse DVD é justamente o trigésimo aniversário do meu encontro com o Renato. Eu fiquei pensando nisso. Falei, tá? Estranho, coincidência. Vai ser muito especial tocar lá. Eu acho que até que o cenário, a gente está com uma simbologia que remete à Brasília. Remete também à monarquia, né? É muito engraçado. Tem um monte de mistura boa ali. Tem cordel, tem coisas boas. É muito bacana. Os gráficos estão impressionantes. Os fãs vão ficar aturdidos. É o mínimo que eu posso dizer. E vem cá, você vai levar a gente para um rolezinho lá em Brasília para conhecer? Mas é claro. Ah, então tá. Eu queria fazer um passeio de barco, entendeu? Porque o visual de Brasília, do lago, cara, é sensacional. Vamos? Então tá, fechado, hein? O problema é que a gente tem uma agenda apertada lá. Ah, mas a gente dá um jeito. No sábado e domingo. Mas tinha que ser no sábado, cara. Sábado. Sábado de tarde, se tiver um ventinho, então... Beleza, fechado então. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, Fê. Falou. Falou.